Se você ainda está no início desse conhecimento sobre milhas, eu vou te resumir. O programa da TAP, que é a companhia aérea portuguesa e tinha seu grupo de fidelidade, na verdade, o programa de fidelidade TAP Miles & Go, era um dos grandes parceiros do programa de fidelidade de bancos como o Bradesco, o Branco do Brasil, que é a Livelo. Mas que você não precisava de nenhum vínculo com esses programas brasileiros para ter pontos na Livelo e, consequentemente, transferir para o programa de fidelidade da TAP, que permitia resgates, por exemplo, em classe executiva, de 120 mil milhas no trajeto de São Paulo ou Rio para a Europa, com parceiros como Lufthansa ou então a Suisse Airlines, algo que, essas 120 mil milhas, mesmo que você não tivesse nada, com as promoções agressivas que a Livelo vinha encaminhando aos seus membros, você poderia gerar essas milhas a R$ 3.600. Só para você ter uma noção desse grupo de executiva Guarulhos, Frankfurt, por exemplo, em Portugal da Ustância, você pesquisar agora e vai achar o preço de executiva por R$ 8.000,00 e 30 mil reais. E você conseguir gerar essa viagem a R$ 3.600. Às vezes o valor está pagando aí numa classe econômica. Fora os resgates, por exemplo, também para a Ásia, com companhias parceiras da TAP, em que você chegava de classe executiva do outro lado do mundo, por 140 mil milhas, algo que te custaria mais ou menos R$ 4.200,00, R$ 4.500,00. Então, de fato, o programa da TAP, em alguns dos resgates, era fantástico mesmo que você comprasse as milhas. Essa compra das milhas começava lá no programa Livelo. E, na verdade, os valores são um pouquinho menores do que eu estou falando porque, recentemente, a Livelo vinha sendo bem agressiva em promoções de compras de pontos com descampo ou, então, através do chamado Turbo Livelo que lançava recentemente, você poderia gerar cada mil pontos a R$ 20,50. E, nas assinaturas de clube ou upgrade de clube de fidelidade da Livelo, aquela recorrência mensal que você vai pagar aí, de R$ 40,00 até R$ 800,00, dependendo de quantos pontos você contrata, você ganhava alguns bônus e cada mil pontos na Livelo, que virava mil pontos na TAP, eram adquiridos aí de R$ 25,00 a R$ 30,00 nessas promoções agressivas. E, até mesmo, o resgate de classe econômica para a própria TAP, que sai de diversas capitais do Brasil, você conseguia aí, por 53 mil milhas da TAP, tem várias datas de várias origens para vários lugares da Europa, não só para Lisboa, de onde a TAP é orimunda, onde ela tem sua sede, mas a gente faz esse resgate, por exemplo, de Brasília para Zurique, voando com a TAP por 53 mil milhas. E, com esses pontos da Livelo, você comprava de R$ 25,00 a R$ 30,00 cada mil pontos, isso significa pagar R$ 1.500,00 ou menos para ir para a Europa em tarifas que já incluíam mal despachado. Por fim, na verdade, por fim, não, né? Eu estava acabando de começar aqui o vídeo. O fato é, o programa da TAP, que era parceiro da Livelo até o dia 18 de agosto, às 23h59, deixou de ser uma opção, visto que a Livelo, na surdina, na calada da noite, no dia 18 de agosto, quase na virada para o dia 19, simplesmente falou, Livelo não transfere mais para a TAP. E aí, agora, a gente que estava acostumado com esse programa, montar estratégias ali para ter pontos na TAP, emissões para a TAP, o que a gente faz? Como que a gente gera milhas na TAP agora? Será que vale a pena essas formas de gerar milhas? Existe alguma chance, alguma visibilidade no futuro? É para isso que a gente está aqui com esse vídeo, bem direto ao ponto, em que eu vou falar um pouco sobre como gerar milhas na TAP, a que custo, e o que eu espero para o futuro. Se você já está gostando aqui desse vídeo, já gostou da introdução, já te deixou a par de boas emoções que a gente tem no programa da TAP, pelo menos enquanto tinha essa parceria com a Livelo, já deixe seu like, porque você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Se você ainda não me acompanha aqui no canal, toda semana a gente solta vídeos te ajudando a viajar mais, mais barato, mais conforto, melhor, né? E realizar os seus sonhos de viagem. Então, se inscreve no canal, me acompanha lá nas redes sociais, Instagram, nas praias, enfim, vamos lá, gente. Então, como é que eu posso gerar hoje milhas na TAP, agora que parou essa parceria com a Livelo? Primeiro ponto, ela ainda mantém sua parceria com outros programas de fidelidade de outros bancos. Nominalmente, estamos falando aí do Banco C6, do Banco Itaú, do Banco BRB, do Banco do Porto Bank, que é da Porto Seguro, Caixa, e também Banco PAN. Só que, diferentemente da Livelo, esses programas não têm, vamos dizer assim, uma forma agressiva de oferecer pontos, como acontece com a Livelo, que, como quase toda semana, está oferecendo possibilidade de assinatura dos clubes de fidelidade. Então, compra de pontos mesmo, ponto de desconto. E aí, você fica, acaba sendo limitado ao acúmulo pelos cartões de crédito dessas instituições financeiras. E se você já estudou um pouquinho, já sabe que cartão de crédito, sim, é muito bom, gera milha a custo zero. Se precisar de você já ter que comprar algo, passar no cartão, vai tirar milha. Mas o acúmulo é muito lindo. Se você quer viajar com a classe executiva, viajar com a família, viajar mais frequente, inevitavelmente, você vai ter que comprar pontos para acelerar esse sonho que você quer realizar. Nos outros programas de idelidade, outros bancos, e não programas de idelidade de Livelo, existe, bom, possibilidades caras, ou nem existe possibilidade de adquirir esses pontos. Tem que ser pelo cartão, você que está querendo dizer. Fora de você adquirir rápido, comprando pontos, de fato. Por exemplo, no C6, o programa Atomos, ele te fornece cada mil pontos, que pode passar na validade, de um para um, para estar a 50 reais. Então, o milheiro que a gente estava acostumado, o milheiro, custo de cada mil pontos, o milheiro que a gente estava acostumado lá na TAP, de 30, 32 reais, de repente vira 50. Então, todos aqueles resgates que eu falei, Europa, Ásia, enfim, com a tabela fixa, ou a tarifa da própria TAP, deixam de ser interessantes, vai ficar muito caro. BRB, talvez chegue o mais próximo possível da Livelo, e lá na frente eu vou falar um pouco da minha expectativa, de acordo com essa análise, mas ele te permite comprar pontos a 38 reais, se você assinar o programa de identidade Curtaí, que é como se fosse um clube Livelo, só que é do programa Curtaí, do BRB. Porém, é limitado a portadores do cartão BRB, a compras com cartão do BRB. Então, você teria que batalhar por uma aprovação, o milheiro sairia ainda mais caro, a 38 reais, enfim. Não é aquele processo tão simples e graças como era com a Livelo. Porém, é importante dizer, lá no ano passado, BRB e o seu programa de identidade Curtaí já fizeram promoções de aquisição de clientes a 30 reais, com 57% de desconto. Então, talvez venha alguma coisa boa aí, principalmente a partir do Banco BRB. Ou então, as instituições que não oferecem compra de campos, se fosse um executivo dela, eu já estaria de olho no fim dessa parceria, a Livelo e TAP, para tentar oferecer algo. Então, essa é a primeira forma. compra cara em programas como o Atom dos C6 e o Curtaí do BRB, e outros que nem tem a compra de pontos, vai ser limitado a cartão de crédito. complicado. Forma 2. Acontecer com qualquer programação de utilidade, né? Acúmula de pontos via voos pagantes, então você compra uma passagem da TAP, acumula milhas da TAP. Ou então, com parceiros. Então, por exemplo, se você comprar um voo da Azul, você pode pontuar no TAP mais igual. Só que aí, você vai ter muitas milhas se você for um viajante muito frequente. Então também, uma forma muito lenta. E a forma 3, é a própria assinatura com desconto, porque se você assinar agora, chegar lá no site do TAP, do TAP mais igual, para a melhor utilidade, assinar, vai acabar pagando caro a cada mil milhas. E aí, tem algumas promoções que eles oferecem a assinatura do PIN com desconto, e o milheiro de R$35 a R$30. Porém, a assinatura, você fica limitado, acumular talvez 20 mil milhas por mês, sendo que talvez você precise disso agora. Então, é uma forma não tão lenta quanto pelo cartão de crédito, ou então, por voos pagantes, mas que também, talvez, não seja na velocidade suficiente para um viajante frequente. Então, basicamente, hoje, para a gente acumular pontos na TAP, lógico, tem cartões americanos, dá para você transferir para o TAP, Marlos e Gol, mas não é a realidade de todo mundo. Então, hoje, a gente ficou um pouco sem saída para acumular pontos de forma rápida e barata na TAP. E o que eu acho que vem no futuro? Bom, eu se fosse o Espero do Santander, eu se fosse o Executivo lá do C6, ou do BRB, olha, essa é a hora de trazer muitos clientes oferecendo a compra de pontos mais barata e criando uma estratégia de fidelização, de aquisição de cartões para trazer mais clientes para esse banco. Não sei, talvez, quando você ver esse vídeo aqui, eu estou gravando no dia 19 de agosto, quando é a tona notícia, talvez você veja esse vídeo daqui a alguns meses, alguns dias, e já aconteceu isso, mas nesse momento que eu estou gravando, talvez, seria a minha maior expectativa para o futuro. Acho que a gente ainda vai ter acesso a esse programa da TAP, que é muito legal para brasileiros e ajuda, principalmente, para quem mora em algumas das capitais. Na verdade, quase todos os estados do Brasil tem bons direto da TAP que é o continente europeu e a preço bacana, se vendo só em milhas ou pagante. Espero que tenha ficado claro como estamos nesse momento, como pular milhas TAP nesse momento, não teve as melhores formas, mas eu acho que é coisa boa ainda no futuro. Se você curtiu esse vídeo, por favor, mais uma vez, deixa seu like, não deixa de me acompanhar lá no Instagram, sempre com conteúdos avançados, e aqui no YouTube também se inscreve, porque semanalmente você vai receber dicas para te fazer viajar mais melhor e mais barato. E se você não quer aprender sobre milhas, chega disso, não tem muito tempo, sabe o que você pode comprar também, tem uma avisa de viagens. Se você está decidido a viajar, você pode solicitar ali para ver como está esse valor conosco. E talvez deve agarrar conosco, o link está aqui na descrição da nossa avisa de viagens. Beleza? Nos vemos na próxima, então, pessoal. E se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários para a gente debater. Aquele abraço!